Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Esse não é um vídeo de gameplay, não de arena velo, nem de Call of Duty Mobile. Estamos aqui para falar da Streamcraft. Para quem não conhece, a Streamcraft é uma plataforma de live onde você pode estar baixando o seu celular para estar assistindo seus streamers favoritos, seja lá qual for o jogo. Eu faço parte da Streamcraft não há um mês, há dois, há três, há seis meses. Na verdade, eu sou um dos fundadores da Streamcraft. Eu estou na Streamcraft desde o seu lançamento. Desde o início fui contratado por ela, recebi um convite quando eu nem fazia live em outra plataforma, apenas no YouTube e não estava sendo... O YouTube, como todo mundo sabe, não é uma plataforma para streamers e sim para vídeos. Esse aí é outro assunto. Mas a Streamcraft apareceu valorizando bastante o meu trabalho de lives e eu fiquei super feliz. E eu recebi uma oferta de contrato que foi algo realmente que, cara, mudou a minha vida. Desde o início eu fui contratado pela Streamcraft e continuo até hoje. E eu estava... Nesse momento eu estava vendo o jogo do Megão. Do Flamengo, ganhamos de 3x1. Segue o líder, meu parceiro. Segue o líder. Bom, e quando eu chego em casa eu recebo um e-mail da Streamcraft. E no e-mail, basicamente, eles falavam o seguinte. Que foi uma boa caminhada que tivemos até aqui. Vivemos bons momentos. Porém, a Streamcraft não estava em um momento bom. Então, de certa forma, eles estão declarando falência. A Streamcraft vai acabar. Não é algo que... Nossa, é uma teoria. Talvez não. Vai acabar. A Streamcraft só vai estar funcionando até o dia 10 de novembro. Disponível aí para vocês estarem assistindo live. Sobre isso. Jeff, e aí? Você está desesperado? Nossa, e agora? Como você vai trabalhar? Não, mano. Cara, eu sou brasileiro. E brasileiro desde o início. Ele tem várias formas de se virar. Porque a vida não é fácil para brasileiro. Seja lá o que for. A gente tem que sempre que estar preparado para tudo. Tem que... Você sabe que a vida é cara para brasileiro. Você paga para morar. Você paga para comer. Você paga para viver. Então, a gente corre atrás de tudo. Então, não estou super desesperado por isso. Na verdade, eu só queria agradecer. Na verdade, eu queria agradecer a todo mundo que me acompanhou na Streamcraft durante todos esses dias. Durante todos esses meses. Durante mais de um ano. Desde o início da minha caminhada na Streamcraft. Eu vivi bons momentos. Foram lives incríveis. Onde fiz live todos os dias. Fizemos lives de 14 horas. De 19 horas de live. Tentei uma de 24, mas eu dormi na metade. Live todos os dias. Cara, foi incrível. Foi muito divertido. E eu só queria agradecer a vocês e a Streamcraft. A empresa em si. Os profissionais. O Freeman. Freeman. Cara, você me ajudou muito. Obrigado de coração. Que é o recrutador canadense. Que entrou em contato comigo. Fui muito atencioso. E sinceramente, eu não sei o que seria da minha vida hoje se não fosse a Streamcraft. Tipo, eles mudaram a minha vida totalmente. Sério. Tipo, vocês nem imaginam. A Streamcraft chegou no pior momento da minha vida. Pra tornar, trazer na minha vida o melhor momento. Então, eles mudaram a minha vida, sem dúvida alguma. E eu só gostaria de agradecer. De coração. A toda a equipe da Streamcraft que seguiu esse percurso. A todo mundo que estava ali atrás. A todo mundo que eu conheço. Que estava ali trabalhando firme e forte. O Vitor Freeman. O Joker também. Que trabalha na Streamcraft. Que cresceu bastante. É um cara que eu admiro pela perseverança dele. Pela garra também. Ele é muito focado. Ele sabe o que ele quer. E ele corre atrás disso. E um cara como esse, você só pode admirar. Então, eu admiro muito esse cara. Eu não sei se ele acompanha o meu canal. Se é inscrito. Não sei. Ele está meio afastado do YouTube. Porque ele está bem focado no trabalho dele. Fora das câmeras. Então, é um cara incrível. Então, é isso. Basicamente, eu gostaria de agradecer a Streamcraft. Publicamente. A todo mundo que me acompanhou nas lives. Mas, minha caminhada não termina aqui. Jeff Oliver não termina aqui. Jeff Oliver não iniciou com a Streamcraft. Eu estou há seis anos trabalhando com a internet. Graças a Deus. Iniciei no Vinglory. No Arena of Velo. Estou no Call of Duty agora. Porém, não irei deixar o Arena of Velo. Tem vídeo para vocês do Arena of Velo essa semana. Sim. A galera quer. E eu vou trazer, claro. Vou dar continuidade com esse conteúdo para vocês. Eu estou pensando seriamente em parar de fazer lives. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pensando muito. Porque eu gosto. Eu amo fazer lives. E continuar. Porém, o YouTube não é o melhor caminho. O melhor local para fazer lives. Então, eu decidi fazer lives. Estou analisando a possibilidade de fazer lives na Nimo TV. Isso aí. Animo. Que vocês todos conhecem. É uma plataforma que também é gigante. Também merece todo o respeito. E é o seguinte, galera. Eu criei um canal na Nimo TV. O canal já está pronto. É só a galera seguir. Eu vou fazer o seguinte. O canal vai ficar no primeiro link na descrição. Se esse canal chegar. Ou quando. Assim que esse canal chegar. A dois mil seguidores. Eu iniciarei minhas lives lá. Então, estou deixando na descrição nesse momento. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Cara, baixa a Nimo TV no seu celular. Segue Jeff Oliver. Link na descrição do meu canal. Para você já ir direto. Ou pesquisa lá Jeff Oliver. Você vai ver minha foto. Me segue. Porque se ainda hoje bater dois mil seguidores. Eu já iniciarei minhas lives lá. Tá bom? Eu não quero parar com live. Infelizmente, live no YouTube não está dando muito certo. Eu tento. Mas, infelizmente, não está dando muito certo. E eu gostaria muito do apoio da galera. E eu quero trazer lá lives de Call of Duty Mobile. Quero trazer lives de Arena of Velo. Tem a galera do Venglory que me acompanha. Eu vou analisar a possibilidade de trazer também lives de Venglory. Cara, principalmente se vocês espalmarem muito isso. Tem alguém que ainda joga Venglory. E tem alguém que é fã do Venglory. Que está assistindo esse vídeo nesse momento. Então, mano. Segue a Nimo TV. E comenta aqui abaixo. Que eu vou estar trazendo esse conteúdo para vocês. Um conteúdo mais diversificado. Tem muita novidade. Muita coisa nova. Que eu estou preparando para vocês aqui. No Arena of Velo ainda vai ter muito sorteio. Eu tenho quase 30 mil tickets lá ainda para sortear para vocês. Então, eu vou sortear. Nossa jornada não termina aqui. A Steamcraft diz adeus. Mas Jeff Oliver continuará aqui com vocês. Durante muitos e muitos anos. Então, é isso. Galera. Obrigadão. Desejo a todos aí uma ótima noite. Ou para quem está vendo esse vídeo aí durante o dia. Um ótimo dia abençoado para todos vocês. E é isso. Nos vemos a partir de agora na Nimo TV. É isso. Tchau. Tchau.